Olha pessoal, aqui embaixo das arquibancadas que está sendo feita, né? Arquibancada de concreto, as salas como é que já estão, viu? Já estão colocando cerâmica na parede, o piso já está feito contra piso para fazer o piso de granito. Mas você vê que o trabalho aqui não para, viu? Em pleno jogo do asa, mas o povo está trabalhando, amparados aqui nestas arquibancadas que brevemente estarão prontas. Outra sala aqui também que já está começando o trabalho de cerâmica. E aí vocês estão vendo, viu? É o Estado Municipal trabalhando em prol do esporte aracraquense, amador escolar e o esporte da gremiação esportiva. É isso aí, ó, pessoal, tudo alegre. Sai na galera do trabalho. Valeu, pessoal, valeu. Asa 2 a 0.